Alô galera do TV Cifras, hoje uma aulinha especial de técnica, uma técnica importante para cavaquinho, o uso da paleta, que eu gosto sempre de falar, que para segurar a paleta da forma certa é legal você dobrar o dedo indicador, e o polegar você colocar em cima, escondendo bem a paleta, deixando só a pontinha, que isso daí vai te trazer velocidade, vai te trazer mais uma pegada melhor para tocar o cavaquinho. Então vamos lá, vou passar aqui uma escalinha cromática, um exercício bem para iniciantes, para quem quer começar a fazer solo de cavaquinho. Então a gente vai pegar lá, na primeira corda, vai tocar o zero, paletada para baixo, paletada para cima, dedo um, paletada para baixo, dedo dois, paletada para cima, três, paletada para baixo, quatro, paletada para cima a gente volta para o três, paletada para baixo, dois, paletada para cima, um. Então isso vai ficar assim, zero, um, dois, e isso a gente vai fazer em todas as cordas. E desceu a corda. Então, isso é um treino importante, tanto para o dedo, quanto para a mão direita, para a paletada. Então vocês começam devagar, e com o tempo vocês vão adquirindo a velocidade. É isso aí galera. Valeu, um abraço e até uma próxima aula de técnica para cavaquinho. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.